Olá amigas e amigos do canal Isaías Neres, estamos aqui hoje em Buritico Pumaranhão, são 12 de dezembro de 2021, está sendo comemorado o dia da Bíblia, é uma homenagem muito especial da Igreja Evangelica Assembleia de Deus desta cidade, são 48 anos de igreja e hoje é o maior desfile que a igreja local realiza em homenagem à Bíblia Sagrada, que é na verdade uma coleção de livros, não é apenas um livro, é uma coleção de livros sagrados, espirituais, divinos, santos, serve de guia para o homem chegar a Deus. A Assembleia de Deus de Buritico Pumaranhão tem a honra e a grata satisfação de estar realizando esse grande desfile em homenagem à Bíblia Sagrada. Aqui tem pelotões diversos, tem pelotões de crianças, de adultos, de jovens, pelotões de senhoras, senhores, de idosos, de obreiros. Nós temos aqui no fundo, próximo agente aqui, a banda de percussão da congregação Gerizinho, que é a maior, ou a segunda maior congregação das Assembleias de Deus de Buritico Pumaranhão. Nós temos também garros, ônibus, participando do evento. São quatro ônibus pertencentes à Assembleia de Deus local. Nós temos aqui na frente vários pelotões de irmãs, fardadas, de diversas congregações. Todas as congregações das Assembleias de Deus participando desse grande dia, desse grande evento, que é esse desfile em homenagem ao dia da Bíblia. É um momento importante, perto, é um momento histórico para a igreja local e para a igreja do Brasil. É uma igreja que tem crescido bastante, foi fundada pelo próprio Senhor Jesus, que usou dois missionários suéticos para trazer a palavra, Daniel Berg e Gunas Vingres, no dia 11 de junho de 1910. É uma igreja que tem crescido muito e a nível de mundo. O mundo inteiro, hoje, sabe da existência da Assembleia de Deus e em boa parte do mundo já tem a igreja evangélica Assembleia de Deus. é a igreja Pentecostal maior do planeta. Ela não ensina, a igreja não ensina os seus fiéis a invadirem terras, mas ensina os seus membros, os seus fiéis a conquistar os céus. É uma igreja crescente, é uma igreja militante, é uma igreja que busca os céus de glória. Tem crescido muitos e a cada ano conquista muito espaço a nível de Brasil e a nível de mundo, enviando missionários para todas as regiões possíveis nesse planeta. Estamos na Avenida Castelo Branco, a principal avenida da cidade de Buritipupu. A igreja local foi fundada em março de 1973. 73. São 48 anos de Assembleia de Deus de Buritipupu. Vamos mostrar aqui novamente a banda de percussão e outros pelotões que estão vindo um pouco mais atrás desse desfile maravilhoso. Já passamos pelo bairro Terra Bela, passamos saindo aqui dos centros, agora já estamos retornando aqui na rua 19 de Março, centro. Essa rua, pessoal, foi a primeira rua da cidade de Buritipupu. Ela foi fundada em 1963, no primeiro ano de colonização e é a rua mais antiga de Buritipupu. Vou mostrar para vocês aqui a rua e ao mesmo tempo o desfile. é uma rua histórica, é uma rua feita inicialmente com apenas dez casas. Todas as casas feitas de toras de madeiras deitadas. Seu nome é rua de 19 de Março. Temos aqui as irmãs fardadas de Bram. Lá na frente, outro grupo fardadas também. E assim, estamos praticamente concluindo esse grande desfile histórico. Histórico por ser, até hoje, o maior desfile da Igreja Central de Deus em homenagem ao dia da Bíblia. E esse desfile é feito todos os anos. Esse sendo, até então, o maior desfile. Deixe aí o seu joinha nesse vídeo. Após assistir, deixe os seus comentários. Se inscreva no canal, se ainda não estiver inscrito. Faça parte dessa história. Deus abençoe.